E aí galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas vídeo-aulas aqui. Hoje nós vamos ver um pouco sobre comparação, comparação de frações, tá? Então nós temos três casos aí para comparar frações. O que é comparar é ver se a fração é maior ou se a fração é menor, né? Ou se elas são iguais, tá? Então vamos comparar duas frações e ver se é maior ou menor ou são iguais, tá? Então vamos enviar os três casos. Então pega lá teu livro didático lá na página 14, 15 e 16, tá? Então vai acompanhando lá a vídeo-aula, pausa o vídeo se precisar e vai preenchendo lá alguma coisa, beleza gente? Então vamos iniciar lá, né? O primeiro caso, fração com denominadores iguais. Então tem esse exemplo aqui, ó, quatro copos, né? Cada copo foi dividido em quatro partes iguais. Então eles têm a mesma divisão, ou seja, as frações respectivas deles têm o mesmo denominador, né? Que nesse caso aqui é quatro, tá? E cada um foi preenchido em uma quantidade, ó. Então o primeiro foi, eu preenchi uma parte só, então eu tenho a fração de um quarto. O segundo eu preenchi em duas partes, ó, então eu tenho a fração de dois quartos. O terceiro eu preenchi em três partes, então eu tenho a fração de três quartos. E o último aqui, ó, preenchi inteiro, ó, preenchi as quatro partes, então quatro quartos. Então o que a gente pode comparar aqui, ó, comparar, a gente pode dizer que quatro quartos é maior que três quartos. Por quê? Porque quatro quartos eu tenho maior quantidade, ó, né? Então, ou seja, quando as divisões são as mesmas, quanto mais partes eu pegar, maior vai ser a alegação, né? Assim como, ó, três quartos é maior que dois quartos. Por quê? Porque três, né, a quantidade é maior do que dois quartos aqui, então eu digo que essa fração é maior que essa. Então o que a gente pode concluir aqui, ó, que quatro quartos é maior que três quartos, né? Eu peguei mais quartos aqui, que a fração três quartos. Três quartos em sequência é maior que dois quartos, dois quartos é maior que um quarto, ou eu posso falar o contrário, né? Então esse aqui é o símbolo de maior, eu posso começar do menor com o maior também, ó. Um quarto é menor que dois quartos, então esse símbolo aqui é o de menor, né? Símbolo de maior, símbolo de menor. E dois quartos é menor que três quartos, três quartos é menor que quatro quartos, né? A gente pode concluir aí, ó, que quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, né? Então quanto maior o numerador, maior é a fração, né? Quando a parte de baixo for igual, quando os denominadores forem iguais, quando a divisão for a mesma, né? Então quanto mais partes eu pegar, maior é a fração, beleza, gente? Então o segundo caso lá, ó, quando os numeradores são iguais, ó. Então peguei duas tiras aqui do mesmo tamanho, só que com divisões diferentes, ó. Aí de cima eu dividi em seis partes iguais. Peguei uma parte só, essa parte colorida aqui em verde. A segunda eu dividi em quatro partes iguais. Peguei uma parte só também aqui que sai em verde. Percebam que a de baixo é maior que a de cima, ó. Então seja, o que eu posso concluir aí, ó. Quanto menor for a divisão, maior é a parte, ó. Quanto mais eu dividi, quanto maior for a divisão, menor vai ser a parte. Então o que a gente pode concluir, ó, que um sexto é menor que um quarto, né? Ou um quarto é maior que um sexto. A gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Um sexto é menor que um quarto, né? Lógico, por que que ele é menor? Porque eu dividi em mais partes e as partes vão diminuindo, ó. Então, ou seja, quando os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor é a fração. Ó, é o contrário. Maior o denominador, menor é a fração, tá? Diferente lá dos denominadores, ó. Então, portanto, quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Lógico, né? Quanto menor for a divisão aqui, ó, maior vai ser a parte, tá? Então, o numerador é igual, quanto maior, menor a fração, quanto menor, maior a fração. Beleza, gente? Então, é assim, ó. Vocês podem anotar isso aqui para ter como um exemplo lá, legal? Vamos para o terceiro caso ali, ó. Ó, o terceiro caso, quando os numeradores e denominadores são diferentes, tá? Quando isso acontece, ó, quando os denominadores são diferentes, quando a gente faz um desenho, dá até para a gente comparar. Mas se eu não tivesse o desenho, tá? Um artifício é transformar essas duas frações em frações equivalentes, né? A gente pode escolher, é, é, deixar essas frações equivalentes com os denominadores iguais, tá? Uma forma de fazer é assim, ó. É transformar as divisões aqui, ó, quantidade de partes do mesmo tamanho. Ou seja, dividir, é, 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 dividir a parte de baixo, os denominadores. Coloca os denominadores iguais, tá? No exemplo aqui, ó, a gente transformou o denominador em denominador igual. A gente pegou o 6 por 2, que deu 12, e o 4 por 3, que dá 12, tá? Mas pode ser o numerador? Pode também, daí a gente vai cair no segundo caso lá dos numeradores iguais. Mas a gente pegando o denominador igual, é mais fácil a gente comparar o elemento de cima. Quanto maior for em cima, maior é a fração, tá? Então, nesse caso aqui, ele multiplicou o 6 por 2 e o 4 por 3, porque os 2 dá 2, ou seja, eles são múltiplos de 12, tá? Eu podia também multiplicar aqui, ó, 4 vezes 6, 6 vezes 4 também, ia dar uma função diferente, mas o denominador de denominadores ia ficar iguais. Então, o que ele fez aqui? Ele transformou em denominadores iguais, ó. Lembrando, fração equivalente, quando eu mudo uma parte de baixo, multiplicando por um valor, em cima eu faço a mesma coisa. Então, embaixo eu multipliquei por 2, em cima eu também multiplico por 2, ó. 5 vezes 2 é 10, 6 vezes 2 é 12, então ficou 10 e 12 avos, tá? É a fração equivalente a 5 sextos. E o 3 multipliquei por 3, 9, e o 4 também multipliquei por 3, então tem que multiplicar pelo mesmo valor, em cima e embaixo, e deu 12. Então, aqui, ó, 9 e 12 avos e 10 e 12 avos. Quem é maior? Essa aqui. Então, ou seja, 5 sextos é maior que 3 quartos, tá? Então, quando eles são diferentes, eu tenho que dar um jeito de deixar o denominador igual, tá? Então, a gente concluiu que, ó, que 10 e 12 avos é maior que 9 e 12 avos. Ou seja, 5 sextos, que é essa fração, é maior que essa fração 3 quartos, que a gente já podia visualizar aqui a partir do desenho. Mas se eu não tenho desenho, né, uma forma de fazer essa é transformando em frações equivalentes e comparando elas, beleza, gente? Tranquilo, então, galera, né? Então, vou anotando aí as dúvidas, tá? Já podem ir fazendo os exercícios, que na próxima vez de aula eu vou corrigir alguns, beleza, galera? Até a próxima!